Oi gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer um delicioso, tá? Leite condensado vegan. E como todo bom leite condensado caseiro, né? Nós vamos usar apenas dois ingredientes, gente. Vocês vão ver que é super fácil de fazer, demora um pouco o processo, mas é fácil, tá? E a gente vai fazer ele com leite de soja e eu prometo que vocês vão amar. Então, vem comigo e vamos começar a fazer essa delícia. Então, gente, nós temos aqui, ó, exatamente 1 litro e 200 de leite, tá? Então, nós vamos colocar todo o leite aqui na panela. Nós vamos usar fogo alto, ok? E aqui, gente, nós temos três xícaras de açúcar, tá? Tô usando açúcar cristal, na sua casa você usa demerara, mascavo, da sua preferência, tá? Só tô usando a cristal pra ele ficar mais clarinho, porque o leite já tem uma tonalidade um pouquinho mais escura, o leite de soja, né? Então, bora lá colocar toda essa açúcar aqui no nosso leite. Gente, atenta que para os primeiros cinco minutinhos você não pode deixar de mexer mesmo, tá? Porque senão a açúcar pode grudar no fundo da panela e criar uma crostinha. E a gente não quer isso, né? Então, a gente vai mexer aqui sem parar os primeiros cinco minutos e depois a gente vai ficar aqui 30, 40, 50 minutos o quanto o nosso leite condensado precisar. Lembrando que depois desses cinco minutinhos você tem que ficar sempre por perto, mas você não vai ter que ficar mexendo o tempo todo, ok? Gente, exatamente, ó, 20 minutos e ele começou a engrossar agora. E eu pretendo deixar ele mais umas meia hora aqui. Mas vamos ver, né, o procedimento. Porque com 20 minutos ele começou a engrossar agora. Exatamente 50 minutos total, ó. Agora eu acho que o nosso leite condensado tá pronto. A gente vai fazer um teste com... Você vai pegar um pratinho e você vai colocar ele no freezer, tá? E aí, seu pratinho vai ficar bem geladinho. E aí... Agora é a hora da verdade. Você vai ver... Se o seu leite condensado... Já tá bom. E a gente vai ver se ele tá cremosinho. Se ele tiver assim, ó... Cremosinho, caindo assim, cremosinho... É porque ele tá bom. Ok? Então, gente, ó... Hora de degustar essa delícia. Que já esfriou, mas eu não levei a geladeira ainda, gente. Tá bom? Mas a gente vai degustar. E eu vou falar pra vocês como que tá. Então, gente, vamos degustar. Hum, tá grossinho. Gente, tá bem grosso, ó. Vou pôr vocês bem de pertinho aqui. Pra vocês terem vendo, ó. Olha como... Que ele tá grosso. Hum, que delícia. Nessa, Brasil... Nessa, Brasil... Tô salivando, vontade de comer. Pode estar acrescentando também baunilha. Não te falei. Mas você pode. Hum... Delícia. Muito gostoso, gente. Tá saboroso, tá? Eu não coloquei baunilha no meu, porque eu vou fazer uma sobremesa com esse leite condensado. E daí eu vou colocar baunilha na sobremesa, porque senão vai ficar tudo muito baunilha, né? Muito forte. Gente, faz em casa. Dá trabalho, né? Se você ainda não viu o vídeo do leite de soja que eu fiz, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você. Mas vale muito a pena. Hum... Muito bom. Gente, também... Eu optei por fazer o leite condensado, porque aqui na minha região, onde eu moro, é muito difícil de encontrar produtos veganos, tá? Então, eu prefiro fazer que ir tão longe, no supermercado tão longe, pra ter que comprar, tá bom? Então, esse foi o nosso videozinho de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar o vídeo e deixar o seu like, tá bom? Um beijo enorme. Aguarda a receita que eu vou fazer com essa delícia aí, que já tá aqui me esperando. E fique com Deus. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!